Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse tapete de atividades personalizado, que tem como função estimular os sentidos da criança por meio de atividades sensoriais em forma de brincadeira. Incrível, né? Então fique até o final que eu vou te passar todas as dicas para você fazer e personalizar seu próprio tapete de atividades. Vamos lá? Pessoal, então agora eu vou te mostrar quais são os materiais que a gente vai usar para fazer esse tapete de atividades. Eu escolhi, pessoal, um tema de doce, tá? Picolézinho, sorvetinho, pirulito, balinha. Por quê, pessoal? Porque o tecido que eu escolhi para fazer, ele também é nesse tema, ó. Eu escolhi um tecido bem coloridinho e é importante, pessoal, vocês escolherem um tecido bem alegre, bem colorido, porque é o que chama a atenção das crianças, dos bebês, tá? Eles sentem atração por cores, então tudo fica muito estimulante para eles. Então, eu escolhi esse tema. Mas vocês também podem escolher o tema referente ao tecido que vocês escolherem, tá? De repente, você escolhe um tecido que não tem desenho, que seja só um poazinho, bolinhas e tal. Vocês podem estar usando a criatividade de vocês, colocando estrelinha, peixinho, lua, sol, o que vocês quiserem, tá? O que vale é a criatividade de vocês, a intenção de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer da melhor forma. Então, escolham bastante cores, pessoal, deixar algo bem alegre, que eu tenho certeza que os bebês vão ficar bem atraídos, tá? Pessoal, então assim, ó. Eu fiz os desenhos aqui de cada pecinha, tá? Ó, eu fiz duas vezes. Cada pecinha dessa, tá? Duplicada. Por quê, pessoal? Porque eu vou estar costurando e vou estar enchendo no meio, tá? Então, eu vou deixar pra vocês o desenho, se caso vocês quiserem usar o mesmo tema que eu, eu vou deixar pra vocês o desenho lá no Facebook, no grupo de inscritos, tá? Vocês podem estar pegando lá. E eu simplesmente só cortei e uni, pessoal, tá? Eu cortei cada pecinha e eu trabalhei no feltro, tá? Isso aqui é tudo feltro. Eu peguei cada pecinha, recortei e costurei e deixei, então, a pecinha assim no feltro, tá? Eu também, pessoal, cortei fitinhas. Essas fitinhas mimosas aqui, que você encontra fácil em lojas que vendem materiais para laço, aviamentos. Eu cortei 23 cm, tá? Essa daqui é a que vai no desenho. E essa daqui de 9 cm é a que vai no bambolê, tá? Eu já vou mostrar pra vocês essa parte do arco, tá? Então, agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o tecido. Eu cortei, pessoal, 82 cm, tá? Desse tecido, é, o nosso círculo, ele vai ter 80 cm, tá? Mais dois de margem de costura. Então, 82 cm. Você pode dobrar o tecido ao meio, tá? E cortar 42 cm cada lado, tá? Pra você poder dobrar e a gente fazer o nosso círculo, que eu já vou mostrar pra vocês como faz, tá? São duas partes. Então, são dois tecidos de 82 cm. Eu também tô usando, pessoal, esse bambolê aqui, ó. Ele é um bambolê, não sei se não vou conseguir mostrar pra vocês inteiro. Mas é um bambolê, tá? Eu cortei ele. Eu vou deixar pra vocês certinho a medida que vocês vão estar usando desse bambolê aqui, tá? Você vai comprar dois. É super baratinho em lojas que vendem brinquedos pra criança, tá? Eu acho que eu paguei 3,99 cada um, tá? Então, é muito, é super fácil de achar ele. E também, pessoal, tô usando a manta, tá? Essa manta aqui é uma manta bem grossinha, tá? Eu vou usar ela dupla pra deixar o tapetinho bem fofinho, pro bebê ficar bem confortável, tá? Eu também vou estar usando quatro botãozinhos, tá? Que eu vou colocar no nosso tapetinho, tá? Do lado do forro. E eu vou precisar também, pessoal, de duas faixas pra encapar o nosso arquinho, tá? Eu vou colocar, eu vou encapar ele com manta e vou encapar com um pedaço de tecido também. Mas não se preocupem que eu vou deixar pra vocês as medidas certinho, juntamente com os desenhos, caso alguém se interesse em tá fazendo com o mesmo tema que eu. Então, agora, pessoal, a gente vai costurar aqui os nossos desenhos. O que que a gente vai fazer? A gente vai costurar todo o contorno aqui, ó, e vamos deixar uma partezinha pra poder tá enchendo com a fibra, tá? E também vamos colocar a nossa alcinha, que a gente vai pendurar, então, o nosso desenho. Pessoal, eu não fiz, é... eu não mostrei pra vocês como que eu fiz o desenho pra adiantar o vídeo, tá? Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo bem específico, mostrando como que eu fiz cada pecinha, vocês deixem um comentário de vocês aqui embaixo, que eu vou tá atendendo, então, o pedido de vocês. Tchau, tchau. Pessoal, então, depois que eu enchi todos os meus pirulitos e sorvetinhos, agora, a gente vai tá fechando, tá? Ali na abertura que a gente deixou, vamos tá fechando um por um. Pessoal, eu já tô aqui com as minhas pecinhas todas costuradinhas e todas fechadinhas, tá? E enchidas com fibra, tá, pessoal? Olha só como ficou. Então, aí, pessoal, a gente vai agora pra parte do tapetinho. Vocês vão pegar aqui o tecido de vocês, tá? Eu dobrei em quatro, tanto a parte de cima quanto o forro, tá? E vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão pegar aqui da pontinha, ó. E vocês vão medir 41 cm, tá? Então, vocês vão pegar a sua caneta. Eu tô usando essa caneta aqui, que ela é uma caneta apagável, tá? E vou tá passando aqui 41 cm, tá? Por que 41 cm, pessoal? Como a gente deixou 82 cm, então, aqui vai 41, do outro lado 41, formando, então, os 42 cm. Então, agora, pessoal, a gente vai tá passando a caneta aqui, ó, e fazendo o contorno das nossas marcações, tá? Exatamente nos nossos risquinhos. Que aí, ele vai ficar bem, bem redondinho do jeito que a gente quer, tá? E agora, então, a gente vai recortar nessa parte aqui, até o final, tá? Ele ficou bem redondinho, tá? Não sei se vai dar pra mostrar inteiro. Então, agora, pessoal, a gente vai cortar na manta, tá? A gente vai colocar a nossa manta em cima do nosso tecido e vamos tá recortando a manta na mesma, no mesmo tamanho que o nosso tapetinho. Pessoal, então, tá aqui o meu tapetinho, tá? Eu já juntei aqui com a minha manta, cortei no tamanho da parte de cima aqui do meu tapetinho. Então, agora, pessoal, a gente vai costurar frente com frente, tá? Do nosso forro com o nosso tecido. A gente vai achar a frente aqui, ó, a parte certa do nosso forrinho. E vamos colocar, ó, parte certa com parte certa, tá? E aí, então, a gente vai tá passando uma costura aqui no contorno, tá? Do nosso tapetinho pra unir essas duas partes. Vocês podem tá cortando, pessoal, essas sobrinhas aqui, ó, que ficou de manta, tá? Vocês podem tá cortando sem problema nenhum. E aí, a gente vai tá desvirando. Pessoal, prontinho. Tá aqui nosso tapetinho, tá? Eu já desvirei ele. Então, agora, pessoal, a gente vai tá passando uma costurinha aqui, ó, nessa abertura que a gente fez pra tá desvirando, tá? Eu vou tá unindo essas duas partezinhas aqui e vou tá passando uma costurinha invisível aqui nessa parte. E aí, depois, eu vou fazer um desenho aqui na parte de cima pra gente poder tá costurando pra unir ainda mais essas duas partes aqui de forro, manta e parte de cima do tecido. Pessoal, então, eu já fiz a minha costurinha invisível, tá? E aí, pessoal, vocês vão fazer um desenho aqui no meio, tá? Pra que esse desenho? Esse desenho, ele serve pra segurar a nossa manta e o tecido, deixar mais firme, tá? Deixar melhor acabado e também ficar mais confortável, tá? Bem anatômica pro bebê deitar. Agora, pessoal, a gente vai pra parte do arco, tá? Aquele arquinho que a gente cortou do bambolê. Eu vou deixar pra vocês ali na descrição do vídeo, eu vou deixar as medidas que vocês vão cortar o arco, tá? Esse arquinho, ele tem uma parte que ele é menor e outra parte que ele é maior. Por quê, pessoal? Porque a parte de baixo, ela vai ser menor que a parte de cima. Porque como elas vão cruzar, então, a parte de cima, ela vai ficar um pouco mais alta. Por isso que a altura dela vai ser um pouco maior. Mas é muita pouca diferença, tá? Então, agora, com aquela sobrinha que a gente... Que sobrou aqui do nosso tapetinho, eu vou tá encapando esse arquinho dessa forma assim, ó. Eu vou cobrir ele e vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa pontinha. E ele vai ficar assim, ó, encapadinho, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, mas isso daqui é uma opção, não é necessário, tá? Somente encapado o arquinho, já fica bem bacana o resultado, tá? Pessoal, aqui está, então, os meus arquinhos, tá? Eu já encapei eles, olha como ficou. Eu passei uma costurinha aqui, ó, até o final. Fiz um acabamentozinho aqui na pontinha, ó, pra ele não sair, tá? Então, agora, a gente vai fazer a nossa capinha pros nossos arcos. Sobrou aqui um pedacinho do tecido que eu comprei. Eu vou deixar pra vocês a metragem que eu usei pra tá fazendo, é... Tanto o tapetinho, quanto a parte da capinha ali do nosso arquinho, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar, pessoal, no viés do tecido, tá? O que que é o viés do tecido? A gente vai trabalhar com a parte, ao invés da gente cortar reto no fio do tecido, a gente vai cortar ele enviazado, tá? Eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu viés. Pessoal, eu dobrei no meio e ficou um quadradinho, ó. Eu dobrei aqui, acertei as pontinhas, tá? Olha só. E aí, eu marquei com a caneta fantasminha, tá? Eu marquei aqui o meio. E agora, eu vou tá cortando aqui, ó, bem nessa marcação do meio. A gente vai passar a tesoura aqui nessa parte. Então, agora, pessoal, a gente vai colocar o nosso tecido assim, tá? E vamos colocar outra parte frente com frente, tá, pessoal? Assim, ó. Ela vai formar estilo uma bandeirinha, tá? Ela vai ficar assim, e você vai passar uma costura aqui em cima, ó, unindo essas duas partes aqui, ó. Frente com frente, tá? Então, você vai fazer uma costurinha aqui no início. E a gente vai emendar essas duas partes aqui, que ficou, né, dessa forma, assim, ó. Eu já fiz a emenda ali em cima. Agora sim, pessoal. Eu abri, ó, ficou dessa forma aqui o nosso tecido. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Então, a gente vai marcar agora aqui, ó. Pessoal, então, eu medi aqui o meu arquinho, é, aqui nessa parte onde eu encapei com manta, e deu 11 centímetros de circunferência, tá? Então, eu vou tá medindo 11 centímetros. Por quê? Porque 1 centímetro vai pra costura, tá? Então, eu vou marcar aqui 11 centímetros, que vai ser a capinha do nosso bambolê. Eu vou marcar de 11 em 11, tá? E eu já mostro pra vocês como vocês fazem o fechamento aqui desse tecido. E aí, pessoal, a gente vai unir aqui o nosso tecido. Reparem, pessoal, que ela fica uma ponta lá, tá? Uma ponta aqui. E a outra ponta aqui, sem emenda, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar uma costurinha unindo, ó. Vocês veem que ela fecha bem certinho os meus riscos aqui, ó. Ela fica bem certinho. Então, eu vou unir, ó, de uma forma que fique certinho os meus riscos ali. E essas pontinhas aqui sobrando, tá? Porque aí, a gente vai recortar e ela vai ficar retinha, o tecido, prontinha pra gente tá passando a costura e fazendo, então, a capinha. Eu vou passar essa costurinha aqui e já volto aqui mostrar pra vocês o meu viés. Olha só, pessoal. Então, já passei minha costurinha aqui, ó. Observem que os meus risquinhos ficaram bem certinho um com o outro, tá? Na emendinha aqui, ó. Agora, a gente vai tá recortando nesses riscos aqui. Prontinho, pessoal. Terminei de cortar, então, tá aqui o meu viés, tá? Eu vou agora, é... fazer as medidas aqui do meu arquinho, tá? Eu vou cortar e já vou fazer a capinha, então, dos nossos arquinhos. Eu tô aqui com os meus viés, tá? Já costurei eles. Mas, pessoal, por que o viés? Vocês podem também trabalhar com o tecido reto, tá? Não tem problema nenhum. A única diferença é que como o arquinho, ele é... ele tem essa curva aqui, ó. Essa parte onde tá a curva, o tecido, ele vai ficar sobrando um pouco, tá? E aqui, vai ficar retinho. Então, quando o tecido tá no viés, ela não vai ter esse problema de ficar sobrando aqui na parte curva, tá? Por isso que a gente vai... trabalhou, então, o viés. Agora, a gente vai fazer as marcações aqui do nosso arquinho, tá? Pessoal, a gente vai dobrar o meio aqui o nosso... a nossa capinha aqui do nosso arquinho, tá? E a gente vai tá marcando o nosso meio. Isso, pessoal, é em uma das partes, tá? A outra parte, a gente já vai trabalhar também, que é um pouquinho diferente a nossa marcação. A gente vai marcar, então, o meio, certo? Então, aqui, ó, vai uma fitinha dessa aqui. Então, aqui, a gente vai colocar uma, vai descosturar aqui um pedacinho e vai colocar uma. Aí, depois, a gente vai marcar... A gente vai marcar mais 30 centímetros, tá? 30 centímetros. Aqui, vai mais uma, tá? E aqui, pessoal, a gente vai descer mais 30 centímetros, ó. E vamos marcar aqui também. Então, aqui já foi três marcações, três tirinhas que a gente vai colocar. E agora, entre esses 30 centímetros, eu vou marcar o meio também, que é 15 centímetros. Então, eu vou pôr mais uma fitinha aqui. E aqui também, eu vou marcar os meus 30 centímetros, meus 15 centímetros. Que dá mais uma tirinha. Então, aqui, pessoal, deu cinco tirinhas. Na próxima, vai ser um pouco diferente a marcação. Nessa outra aqui... Porque assim, pessoal, um arco, ele vai ficar em cima, o outro embaixo. O que vai ficar embaixo, ele vai a tirinha pra segurar o brinquedinho. O de cima não vai tirinha. Por quê? Porque ele vai ficar em cima. Então, ele não tem como pendurar nada nele. Então, a gente vai achar o meio desse outro aqui. Ó. Achei o meio. Vou marcar também. Tá? Porque a gente vai marcar... Não pra colocar a tirinha. Pra gente saber a localização das outras partes da nossa tirinha. Então, eu marquei aqui o meu meio. Agora, eu vou descer aqui 30 centímetros. E vou marcar aqui. E vou marcar os meus 15 aqui também. Porque essas duas partes, elas vão os brinquedos. A do meio já não vai. Então, eu vou marcar também, desse lado, 30 centímetros e 15 centímetros. E aí, pessoal, eu vou desmanchar onde eu marquei e vou costurar a tirinha dessa forma aqui, ó. Dobradinha. Que ela fique pra dentro, ó. Essa tirinha. Entenderam? Vou costurar assim e vou passar a costura novamente ali onde a gente desmanchou. Olha só, então, pessoal. Eu já coloquei as minhas fitinhas aqui pra segurar os brinquedinhos, tá? Então, agora, a gente vai encapar ela no nosso arquinho. Pessoal, então, tô aqui com os meus arquinhos, tá? Já desvirei e coloquei eles. A parte maior, ela não tem o meio, tá? É a parte maior que vocês não colocam o meio. A parte menor, ela já tem mais fitinhas, tá? Ela já tem cinco fitinhas e a parte maior, ela tem quatro. Porque a parte maior, ela vai ficar em cima. Então, automaticamente, embaixo dela não vai brinquedo nenhum. Só vai embaixo da menorzinha, tá? Pessoal, aqui, ó, na pontinha. Agora, a gente vai cortar, se sobrou alguma partezinha, tá? Vamos deixar apenas cinco centímetros aqui na ponta, tá? Por quê? Porque essa ponta aqui, a gente vai fazer uma casinha de botão aqui. Porque ela vai abotoar no nosso tapetinho, pra que ela fique fixa, tá? Pessoal, então, aqui está. Eu já fiz as quatro casinhas, tá? Eu fiz desse lado e fiz do outro lado dos meus arquinhos aqui, tá? Que vai em cima no nosso tapetinho. Pessoal, eu cortei duas tirinhas aqui, é, nove por onze, tá? Que é onde vai, é, fixar os dois arcos um no outro, tá, pessoal? Eu vou colocar ele ali, ó, na curva ali do arco, tá? Pra segurar eles e não saírem, tá? Então, eu vou, eu adiantei o vídeo, fiz eles, pra mostrar pra vocês, eu coloquei, ó, eu apenas costurei e coloquei o botãozinho, tá? Em cada uma parte delas. E agora, eu vou tá fechando, eu vou tá fechando aqui, tá, pessoal? Com a parte, é, do, do acabamento pra dentro, pra não aparecer. E a parte do botãozinho vai ficar pra fora, pra unir as duas, os dois arquinhos. Aqui na parte do forro do nosso tapetinho, eu vou colocar quatro botãozinhos, pessoal. Pra quê? Pra gente poder tá colocando o arco aqui, aquela parte onde a gente fez as casinhas, vão exatamente aqui, nessa parte aqui do nosso tapetinho. Pra elas fixar e ficar bem, bem certinha ali, tá? Então, eu vou dividir, eu vou fazer, colocar uma em cada lado, tá? Um botãozinho em cada lado. Vou costurar, e aí, vai ficar pronta o nosso tapetinho. Eu vou mostrar pra vocês como a gente monta. Prontinho, já costurei os meus botãozinhos. Também costurei as minhas alcinhas, tá? Com botão. Agora, pessoal, a gente vai montar o nosso tapetinho. Prontinho, já costurei os meus botões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto